Seguir você, em minha mente Que está presente ao lado dele Aconteceu, não de repente Você pensar que o amor morreu Os outros dias mais E a fim seu louco cai Quis doutorado a quem te pertenceu Só acredito demais E a questão não faz Desenvolar a quem te pertenceu Foi caso não Ele está dançando Não foi mistério Foi ilusão Acreditar que era possível Se apropriar do meu coração Não sei se diz sim Não sei se diz não Sua passagem talvez foi não Não sei se diz sim Não sei se diz não Sua passagem talvez foi não Foi caso não Sua passagem talvez foi não Não sei se diz sim Não sei se diz não Sua passagem talvez foi não Não sei se diz não Aplausos